E aí galera, beleza? Professor Vitor Maurício trazendo hoje o tema de Geografia da População, que é um tema caramba, que tem caído em todos os vestibulares, todos os anos, talvez junto com os temas de urbanização, indústria, agricultura e meio ambiente, seja o top 5, o top 5 dos temas mais importantes, porque realmente é um tema que está envolvido diretamente na nossa problemática hoje no Brasil e na problemática. Europeia e dos países desenvolvidos com relação ao crescimento e o decréscimo populacional, a gente vê várias políticas internacionais de estímulo à natalidade ou de desestímulo à natalidade. Então a gente vai falar do processo de transição demográfica aqui nesse primeiro bloco, e depois a gente vai falar de algumas outras tendências do Brasil, da China, da África e do crescimento populacional em geral, associado a questões do meio ambiente, a questões da fome, a questões da distribuição dos recursos naturais, dos recursos hídricos, por exemplo. Então tem muita coisa para falar, eu vou tentar dividir em blocos pequenos, mas eu não vou deixar de aprofundar a aula. Então eu espero que vocês assistam todos os vídeos, para a gente não perder tempo aqui falando à toa na internet. Beleza? Olha só, a primeira coisa, quando a gente fala de população, é a gente pensar no processo de transição demográfica. Quando a gente fala de transição demográfica, o nome já está dizendo, desculpe a obviedade, mas que está acontecendo uma mudança, uma transição de um tipo específico de conjuntura populacional para um outro tipo específico de contexto de conjuntura populacional. Beleza? Isso é óbvio. A outra coisa que eu vou te falar para começar. Todos os países, todos, todos, passam por um processo de transição demográfica. Só que a transição demográfica, ela tem várias fases. E o que me interessa é entender por que cada país sai de uma fase e vai para outra. Ou quando cada país sai de uma fase e vai para outra. Quando o Brasil, principalmente, que é o nosso tema principal, quando o Brasil sai de uma fase e vai para outra, quais são as tendências do Brasil hoje com relação à população. Então é uma aula longa, eu vou tentar dividir para ficar uma coisa mais didática, mas tem muito conteúdo para a gente ver. Beleza? Então, como eu falei, a transição demográfica é uma mudança de um tipo específico de crescimento populacional para outro tipo de crescimento ou decréscimo populacional. E aí, da forma mais didática possível, a gente consegue resumir a transição demográfica em quatro fases. Beleza? Por que eu vou pegar os países europeus? Porque os países europeus foram os primeiros a sair da primeira fase e ir para a segunda fase. E ir para a terceira fase e ir para a quarta fase. Quando eu pego um país africano, tem vários que ainda estão na primeira fase. Então não faz sentido nessa primeira aula eu falar de um país africano. Eu prefiro falar mais para o final. Tranquilo? Então, olha só. Na primeira fase da transição demográfica, você precisa concordar comigo com o seguinte. Vê as aulas de urbanização. Olha para as aulas de urbanização. E você vai perceber que o mundo antes da revolução industrial é um mundo urbano ou rural? Obrigado. É um mundo rural. O campo é muito mais importante do que as cidades. A maior parte das pessoas moram nas cidades, antes do processo de urbanização. Beleza? Isso é óbvio. Isso é tranquilo. Quando a gente pega essa primeira fase da transição demográfica, o que a gente observa? Da revolução industrial para trás. A gente tem altíssimas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Beleza? É importante que você entenda isso. Por que as taxas de natalidade são altas? As taxas de natalidade são altas porque no mundo rural, do século XIX, por exemplo, se eu estou falando dos países europeus, o nível de informação é muito baixo. Não existem ainda métodos contraceptivos. Ainda existe uma sociedade extremamente patriarcal, onde a mulher é a dona de casa, é a mulher parideira, que termo horrível, mas é verdade. É a mulher parideira, é a mulher que vai ter filhos. E além disso, o filho, nesse contexto do século XIX, isso é muito importante que você entenda, o filho ainda funciona como uma mão de obra. Se ele nasce, ele pode ajudar na renda familiar. Não tem lei trabalhista ainda no século XIX. Então, nesse primeiro momento dos países europeus, a taxa de natalidade é muito alta por todos esses motivos. Por falta de métodos contraceptivos, porque a sociedade ainda é extremamente patriarcal e a mulher tem esse papel de tomar conta de casas, de ter filhos. O filho não vive ainda numa sociedade de consumo, ele vive numa sociedade rural, onde ele pode complementar a renda familiar. Então, tem todos esses fatores para que as pessoas tenham muitos filhos. No entanto, a taxa de mortalidade também é altíssima. Ela é altíssima por quê? Porque no mundo pré-revolução industrial, você não tem ainda indústria farmacêutica, indústria de vacinação em massa, hospitais que vão cuidar da saúde de várias pessoas ao mesmo tempo, a ciência não é tão evoluída, a medicina não é tão evoluída. Então, você tem uma alta taxa de natalidade, por esses motivos que eu falei, e uma alta taxa de mortalidade também. Mas é importante que você entenda que a taxa de natalidade sempre é maior. Então, sempre está acontecendo crescimento populacional, porque senão a população mundial teria sido dizimada. Então, essa é a primeira fase, altas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade. Beleza. Quando a gente chega na segunda fase, a gente já está no momento de industrialização. Tranquilo? Quando a gente está no momento de industrialização, surgem diversas formas de cuidar da vida. Surge a indústria farmacêutica, surge a indústria de vacinas, que previnem doenças. As pessoas antes da industrialização, elas não tinham a menor noção de hábitos de higiene. As casas não tinham banheiros. Tem um artigo maravilhoso de um professor meu, do meu orientador, Paulo César da Costa Gomes, e o nome do artigo é Versalhes não tinha banheiros. Ele fala sobre o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes não tinha banheiros. Tamanha a ignorância, tamanha a ideia de que as pessoas não têm a menor noção de saneamento básico e de higiene. Então, eu estou falando do mundo pré-século XIX. Agora, quando a gente chega no século XIX, a gente começa a descobrir coisas, tipo, no final, século XIX, bactérias. A gente começa a entender a questão do saneamento básico, da vacinação em massa para prevenir doenças. Então, o que acontece na segunda fase da transição demográfica, isso que é maneiro, é que há um boom demográfico. Há uma explosão demográfica. E por que há uma explosão demográfica até mesmo numa sociedade que está se tornando urbana? Porque os modos de cuidar da vida, eles se tornam cada vez mais eficientes. Então, as pessoas começam a morrer cada vez mais tarde. Concorda comigo? Só que as pessoas param de ter filho. Num primeiro momento, elas não param de ter filho. Porque no século XIX, início do século XX, o filho ainda serve como mão de obra. Ainda existe uma sociedade... Aliás, ainda não existe uma sociedade de consumo. Ainda não existe uma indústria voltada para a criança. A infância, galera, quando você estuda a infância, você percebe que infância é uma coisa do século XX. É uma coisa criada. No século XIX, criança era uma pessoa. Essa pessoa trabalhava. No início do século XX, essa pessoa trabalhava. Tem uma exposição lindíssima. Que não é lindíssima, mas as fotos são bonitas. Das crianças em Nova Iorque, em 1908 e 1910, trabalhando nas fábricas. E elas estão em pés, em cima de caixotes. Porque elas nem conseguem alcançar o que elas têm que fazer. Então, nesse segundo momento, a gente percebe... E aí, anota no teu caderno, tá? Segundo momento da transição demográfica, é um momento de explosão demográfica. Nasce muita gente. E as pessoas morrem cada vez mais tarde. E se isso acontece, o crescimento populacional, o crescimento vegetativo, ele vai subir muito. Concorda comigo? Então, a segunda fase é uma fase de explosão demográfica. Quando a gente chegar na terceira fase, eu estou tentando ser didático e rápido. Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, bota aqui embaixo no canal que eu respondo. Manda para o meu WhatsApp. Não tem problema nenhum com isso. Eu respondo todo mundo. Faço questão de responder individualmente. Quando a gente chega na terceira fase, e aí eu estou falando novamente, repetindo, dos países europeus que foram os primeiros a passarem de uma fase para a outra. Quando a gente chega na terceira fase, aí eu estou falando de segunda metade do século XX, anos 60, anos 70. Pensa no seguinte. Desde o século XIX, a gente já está passando por um processo de urbanização. Concorda comigo? Por favor, concorde comigo. Porque eu falei agora há pouco na aula de urbanização. A gente está passando por um processo de urbanização. Concorda comigo que quanto mais gente as cidades receberem, mais caro vai ser o custo de vida? Por uma questão meramente econômica. Se tem muita gente querendo morar no solo urbano, o solo urbano se torna cada vez mais caro. E não é só o solo urbano. Tudo que é ofertado no solo urbano, justamente porque tem uma demanda maior, tudo se torna muito mais caro. Beleza? Então, quando eu chego nos anos 70, eu tenho, no ano 60, no 70, no século XX, nos países europeus, eu tenho toda uma conjuntura que faz com que as pessoas parem de ter filhos. Por exemplo, a criança já não pode mais trabalhar. Tem várias leis trabalhistas que impedem as crianças de trabalhar. O solo urbano é muito caro. Então, morar é muito caro. As mulheres, por conta disso, elas começam a entrar no mercado de trabalho para complementar a renda familiar. Isso é muito importante. E se elas entram para complementar no mercado de trabalho, para complementar a renda familiar, elas têm muito ou pouco tempo para ficar com filhos em casa. Pouco. Além disso, nos anos 60 e nos anos 70, há uma proliferação dos métodos contraceptivos. As informações circulam com muito mais velocidade. Então, as pessoas começam a poder fazer planejamento familiar. E quando eu falo de planejamento familiar, eu não estou dizendo que as pessoas vão parar de ter filhos. Eu estou dizendo que eu vou pensar quando eu vou ter filhos. Quando no século XIX as pessoas não tinham essas informações, era comum as pessoas terem 8, 10, 12, 15 filhos. A minha família aconteceu isso. A família da minha mãe é um belo exemplo de uma família que saiu de 12 filhos. No caso, a minha avó, que é uma dessas 12, ela teve um filho, que foi a minha mãe, e a minha mãe teve dois filhos. Então, a gente vai vendo que uma sociedade mais urbana, uma sociedade mais cara, ela impõe determinados custos que fazem com que a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade diminua. Beleza? A taxa de mortalidade, com relação aos cuidados de saúde, os cuidados de saúde aumentam. Então, a população também passa por um envelhecimento da população. As formas de cuidar da vida, a quantidade de hospitais, a indústria farmacêutica, a medicina, evoluem muito no século XX. E nos anos 70 ela já está bem evoluída. Então, o que a gente vê naquele contexto ali, por exemplo, europeu dos anos 70? Eu estou vendo uma sociedade cara, porque morar no meio urbano é caro. Eu estou vendo uma sociedade onde o filho não pode mais trabalhar. Então, entre aspas, o filho se tornou, entre aspas, ele se torna um prejuízo e não mais um complemento da renda familiar. Eu estou vendo uma sociedade de consumo brutal do fordismo, voltada inclusive para as crianças. Hoje em dia a gente não tem mais. É engraçado, a maior parte dos alunos que estão vendo essa aula não percebem isso. Mas a gente não tem mais anúncio para crianças. Só em determinados locais, em determinados ambientes. Mas na televisão livre, quando você pega Globo, Bandeirante, Record, na televisão aberta, não tem mais anúncio para criança. Na minha época tinha muito anúncio para criança. E as crianças queriam consumir tudo o tempo inteiro. Então, o filho passa a se tornar muito caro. As mulheres entram no mercado de trabalho para complementar a renda familiar. Elas fazem planejamento familiar. Elas decidem que elas vão ter filho aos 32 anos. Um filho, dois. E não oito. A partir dos 16 anos. Compreendeu essa fase? Então, a terceira fase é o momento onde a taxa de mortalidade continua estável. Por quê? Porque os métodos de cuidar da saúde continuam evoluindo. As pessoas continuam envelhecendo mais. Morrendo cada vez mais tarde. Mas, começa a haver um decréscimo populacional, porque o ter filho se torna muito caro. Tranquilo? Isso é uma coisa muito importante. Porque a quarta fase, que é a fase que a gente está vivendo hoje em alguns países, é o seguinte. O crescimento vegetativo, galera, eu não falei do conceito. Mas, o crescimento vegetativo é quando a gente diminui a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Se esse número for negativo, nós temos muito problema. Muitos problemas. Aliás, se esse número for menos de dois, nós já temos muitos problemas. Muitos problemas. Por quê? Pensa no seguinte. A sociedade é dividida em três partes. Estou fazendo um resumo. A parte das crianças, dos jovens. A parte dos adultos, que é a população economicamente ativa. E a parte dos idosos. Tu concorda comigo? Por favor, concorda comigo? Que quem mantém todo mundo são os adultos? Os adultos mantêm as crianças e os adultos mantêm os idosos. Aposentadoria, sistema de saúde, previdência social, um monte de coisa. Concordou? Agora, pensa que as pessoas não estão tendo mais filhos. Se as pessoas não estão tendo mais filhos, concorda comigo que o meio da pirâmide, ele começa a ficar defasado? Porque se não nascem mais crianças, não tem pessoas para compor o mercado de trabalho e, portanto, não tem pessoas para sustentar os idosos e os filhos? Concorda que não tem pessoas para sustentar os idosos que são cada vez mais numerosos, tendo em vista que os métodos de cuidar da saúde são cada vez mais eficientes e as pessoas vivem cada vez mais? É por isso que vários países europeus fazem políticas pró-natalidade. Eles estimulam a natalidade. E aí cada país tem uma política diferente. Pode ser uma política de incentivo financeiro, pode ser uma política tipo do Japão. Acredite, isso é verdade, o Japão fez um cruzeiro para jovens. Eu não estou mentindo, pode procurar na internet. Um cruzeiro para jovens, para que os jovens se conhecessem, virassem um casal e tivessem filhos. As pessoas dos países desenvolvidos, os governos estimulam a natalidade, porque as pessoas de classe média normal, as pessoas que estão no mercado consumidor, no mercado de trabalho, elas não querem ter mais filhos. Eu olho para a minha vida hoje, eu acabei de falar da minha mãe, os pais dela tiveram, acho que 12 filhos. Aí pega a minha mãe, a uma desses 12 filhos. A minha mãe teve dois filhos, já viu a diferença. E ela teve dois filhos com 30 anos, não foi com 16 anos. E desses dois filhos, somos eu e minha irmã. Nós dois temos 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. Nós dois não temos filhos. Mas por que nós não temos filhos? Por que nós não gostamos de criança? Não, porque a gente sabe o peso que é ter um filho hoje numa sociedade moderna. Numa sociedade urbana, numa sociedade onde você tem que pagar a escola, a creche, o plano de saúde, a festa de 15 anos. E tudo isso para o seu filho. O filho realmente se torna um gasto. Então as sociedades mais desenvolvidas, elas já tem passado por isso há mais tempo. Você vai pegar Canadá, Austrália, Japão, Suécia, Noruega, Portugal, Espanha, França, Alemanha. Todo mundo está tendo problema de déficit de natalidade. E aí o que você faz, meu amigo? Porque se não está nascendo mais ninguém, você não vai compor o mercado de trabalho que vai sustentar os idosos, que são cada vez maiores. Você vai fazer reforma da Previdência? Como estou fazendo aqui no Brasil? É uma saída? É? Eu sou contra a reforma da Previdência? Não, eu não sou contra a reforma da Previdência, não. Eu sou contra a reforma da Previdência da forma que ela está sendo imposta hoje em dia. Que é de uma forma completamente desigual, privilegiando pessoas que não devem ser privilegiadas. Mas, além disso, tem outras propostas também. Tem as propostas de imigração seletiva. Ou seja, eu quero que venha mercado de trabalho para a Alemanha. Então eu seleciono determinadas pessoas que falam alemão, que tem uma qualificação, que vem para a Alemanha fazer doutorado, para gerar conhecimento para a Alemanha, para a gente ganhar dinheiro. Veja bem, eu não quero o trabalhador que vai trabalhar no McDonald's. Eu não quero o trabalhador que vai trabalhar vendendo kebab na Alemanha, na Inglaterra e na Noruega. Eu quero gente qualificada, que vai gerar patente, que vai gerar lucro para o meu país. Está vendo como é complexa essa situação na população? Então eu falei aqui das quatro fases do crescimento populacional. Cada país está numa fase dessa. O Brasil ainda não chegou na quarta fase, mas vários países europeus já chegaram. E quando a gente fala da África, a gente vai ver que tem países africanos que ainda estão na primeira fase. Ou seja, são países rurais. Beleza? Então é importante que você tenha noção de que todos os países estão enquadrados nessa transição demográfica. Mas cada um, de acordo com a sua dinâmica, de acordo com o seu contexto, vai sair da primeira, para a segunda, para a terceira e para a quarta no seu próprio tempo. Beleza? A gente continua na próxima aula. Curte o canal aí, galera. Compartilha com os amigos. A gente não tem competição. A gente quer que todo mundo passe. Curte o canal. Dá um like. E compartilha com os amigos. É chato ter que falar isso, mas eu falo em todas as aulas. Beleza, a gente se vê na próxima aula. Valeu!